Olá, crianças! Bom dia e boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam assistindo as nossas aulinhas, tá? Na nossa aula de hoje, de matemática, a gente vai continuar vendo os números do 1 até o número 10, tá certo? Número 1 ao número 10. E eu quero que vocês contem comigo os numerais, tá bom? Vamos lá? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No número 1, vocês estão vendo que tem uma nuvenzinha aqui e ela está vazia. Eu quero saber qual a quantidade que eu vou colocar aqui. Será que eu vou colocar uma, duas ou três florzinhas aqui? Quantas eu vou colocar para representar o número 1? Eu vou colocar uma florzinha. Uma. Quantas florzinhas tem aqui nessa nuvem? Uma. No número 2, tem alguma coisa aqui nessa nuvemzinha? Não, ela está sem nada. Para ela ficar, para representar o número 2, eu vou colocar duas florzinhas. Uma e duas. Quantas flor tem aqui? Duas. No número 3, quantas flores eu vou colocar no número 3? Eu vou colocar uma, duas e três. Quantas flores eu coloquei no número 3? Três flores. Uma, duas, três. No número 4, eu vou desenhar bolinhas para representar a quantidade do número 4. Então, vamos lá. Eu vou desenhar uma, duas, três, quatro. No número 5, um, dois, três, quatro e cinco. Serão cinco bolinhas. No número 6, vamos desenhar seis bolinhas, que é a quantidade que está pedindo. Seis bolinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Temos seis bolinhas para representar o número 6. Embaixo, nós temos o número 7. Então, vamos desenhar sete bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete bolinhas. Oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu desenhei oito bolinhas que representam a quantidade do número 8. No número 9, vamos lá. Desenhar nove bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove bolinhas foram desenhadas nesta nuvem. E para representar o número 10, nós vamos desenhar dez bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Em cada nuvenzinha, representando o número 10 ao número 10, a gente colocou uma florzinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas, cinco bolinhas, seis, sete, oito, nove e dez. Hoje, a nossa unha de matemática, estamos revisando o número 1 ao 10. Tá certo, meus? Espero que vocês tenham gostado da nossa unha de hoje. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.